Olá pessoal, eu sou Henri Soares e espero vocês no próximo domingo. Vamos receber convidados incríveis como a voluntária da ONG Parais dos Focinhos, Paula Cardoso. No quadro Saúde e Movimento, vamos conversar com a veterinária da Orofino sobre o Tite. E no quadro Movimento Legal, com o delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná. Assista, é tanto domingo às 9 na Band, se movimenta aí.